acesso quando precisarem. Se alguma coisa vocês não conseguem, certo? Então, eu vou pedir agora que vocês fechem os olhinhos, a Profi vai manter os olhos abertos, pra poder ver quem tá chegando, e poder controlar alguma coisa aqui que precise, tá? Respira três vezes bem grande, enche o peito de ar e solta, faz aquilo que a gente sempre combina, quando a gente inspira, nós vamos imaginar que está entrando pra dentro do nosso corpo, da nossa mente, tudo que é coisa boa, sentimento bom, alegria, felicidade, paz, carinho, ternura, tudo que é bom. E quando a gente expira, solta o ar, a gente vai tirar, mandar embora, tudo que é chato, tudo que nos incomoda, todas as coisas que a gente não gosta, que a gente não quer que fique conosco, né? Então, assim, ó, inspira. Imagina tudo que é bom, expira, manda embora tudo que é chato, tudo que incomoda, e a Profi vai colocar um Kirtan. Fecha os galinhas, quem conseguiu fechar os olhos, fecha, vamos manter o silêncio agora, agora, quem não está ouvindo, vai tentar depois. Miguel, desativa um pouquinho teu microfone, isso, depois eu já te dou a palavra, tá? Agora, respira, fecha o peito de ar, imaginando tudo o que é bom. Que a nossa semana seja produtiva, seja de muita paz, de muita aprendizagem, de muita saúde, né? Que a gente tenha energia, felicidade, e que a gente consiga passar todas essas coisas boas para as pessoas que estão junto conosco. Sempre mentalizando para que esse momento passe logo, que a gente possa se encontrar, para que a gente possa voltar a nossa vida da forma que a gente era, né? Mas que ao mesmo tempo a gente consiga aproveitar bem nesse momento, buscando as coisas boas que também tem nesse momento, né? Então, vou tirar. mais uma vez. Junta as mãos no centro do peito. Namaská. Então, a gente vai iniciar as nossas atividades. Eu vi que já chegou também a Rafa, quem mais? A Maria Eduarda, que eu estou vendo ali. Então, a prof vai depois, antes de sair, eu vou revisar a chamada, tá? Para ver se eu anotei todo mundo que está aí. Certo? O Davi não está, né? Davi está aí? Não? Isabelle ainda não? Jacob também não? Se tiver aí, a Manuela, o Roger e a Ciara, são os que a prof não está vendo aí. Se chegar, gente, ou se tiver por aí, os outros todos eu já anotei, só esses que eu disse que eu não vi ainda. E podia estar, às vezes, fica com a webcam desativada e a prof não vê. Às vezes, né? Dá um probleminha. Então, gente, nós vamos fazer a nossa correção da semana. A prof mandou ali, ah, uma coisinha que eu quero lembrar agora, antes de nós, senão a prof pode sair e esquecer. Junto com o cronograma da semana, a prof mandou um tema tá? Lá no grupo, a gente tem um grupinho e lá tem o cronograma, a prof manda o que a gente vai ter na semana, a fotinho com a atividade que a gente vai fazer a correção e essa semana foi um tema. Esse tema, eu preciso que vocês me enviem ele até amanhã, tá? Terça-feira. Enviem no grupo, no WhatsApp da prof, a prof botou ali para vocês enviarem, tá? Eu já vou dizer, tá? Tá lá no grupo, mas a prof já vai falar. Então, ali, ó, vocês enviem no WhatsApp da prof que tá lá no grupo também, tá? Tá lá no cronograma. E eu preciso que vocês me enviem até amanhã para a prof poder organizar para a nossa aulinha de quarta-feira, tá? O tema é para quarta-feira, mas eu gostaria de receber até amanhã. O que que é? Eu quero que vocês mandem, quem tiver, né, uma fotinho de vocês em algum lugar, em algum ponto de Porto Alegre. Pode ser ponto turístico da nossa cidade, tá? Claro, gente, que essas fotos não é de agora, tá? Não é para ninguém sair para bater foto, não, né? Porque agora é, a regra é ficar em casa, né, se proteger, só sair quando for muito necessário e usando máscara, né, se protegendo. Já te dou a palavra, tá, Francisco? Já respondo, tá, gente? Eu já recebi, alguns eu já recebi, tá? Quem não mandou ainda, manda para a prof. Quem não tiver a foto de antes da pandemia, antes do corona, tá? Ah, uma vez eu fui em algum lugar, tirei uma foto e tem uma fotinho lá, manda para a prof, tá? Quem não tiver, não tem problema, a prof também mandou um link ali que vocês podem acessar e pegar uma foto lá naquele link, tem uma foto de algum lugar de Porto Alegre que vocês podem mandar para a prof também dizendo que lugar é aquele, tá? Falando um pouquinho, aí vocês não vão estar na foto, mas não tem problema, tá? Então, assim, não é para fazer a foto agora, tá, gente? não é preciso sair para fazer essa foto, é a foto de que, que vocês já têm, tá, de tempos anteriores a esse momento que a gente está vivendo agora, tá? Que aí a gente saía bastante, né? Então, muita gente tem, tem fotos, então, mandem para a gente trabalhar, que nós vamos trabalhar sobre o município, vamos trabalhar, que a prof botou ali no cronograma na quarta-feira sobre zona rural e urbana e o município de Porto Alegre, tá? Todo mundo entendeu? Então, a prof pede que me mandem amanhã, tá, hoje, depois da nossa aulinha pode ir mandando, amanhã, durante todo o dia, tá? Que aí a prof consegue organizar para a gente trabalhar na quarta, combinado? Agora, a Clarinha pode falar, o Francisco também queria falar, o Renzo, o Miguel, não sei quem queria falar, fala, Clara. Eu acho que eu mandei a foto. Não tem nenhuma? Não tem problema, mas como a prof disse, eu mandei ali, no teminha, embaixo tem um link, tá? Que tu pode acessar e procurar ali alguma coisa de Porto Alegre, que nesse link tem bastante coisa, tem pontos turísticos, tu pode pegar uma daquelas fotos dali e dizer que lugar é aquele, tá? Porque tem ali também a indicação, né? E mandar para a prof, certo? Combinado? Tá. Quem mais queria perguntar? Francisco, tu tinha levantado a mãozinha, né? Eu? Eu não sei se eu tenho, mas quando acabar a aula, eu vou tentar procurar. Tá. Quem não tiver, não tem problema. Não é assim, ah, eu não vou poder ir na aula porque eu não tenho a foto. Não, não tem problema, tá? Quem tiver, manda, eu já recebi. Ana Laura, pode falar, meu amor, tá de dedinho levantado? Prova, eu acho que a minha mãe já mandou. Ah, mandou, aham, a tua eu já tenho, tá? Quem já me mandou, tá tudo ok, é só quem não mandou que a prof tá lembrando, tá? Tranquilo. Oi? Eles ficam falando um monte de coisa que no chat manda pontinho, a Laurence tá mandando um monte de carinha. É, gente, assim, vamos usar, isso era uma das combinações que a gente já tinha feito lá no início, né? Vamos usar o chat pra mandar alguma pergunta, pra botar o nome quando inicia a aula, né? Se a gente ficar conversando por ali, acaba perdendo alguma coisa importante aqui, depois, né? fica mais complicado, claro, a gente vai, vocês sabem que fica gravado e, né? Mas, esse momento é pra gente aproveitar, pra corrigir as atividades, né? Organizar o nosso trabalho aqui, enfim, tá bom, gente? Certo? Eu sei que tá todo mundo com saudade, querendo conversar, mas agora não é esse momento, tá bom? Vamos deixar pra uma outra horinha, de repente a gente faz uns minutinhos, a gente pode organizar isso também, tá? Agora o pessoal já, que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Se empolga, vai lá e começa a falar, mas agora tá tudo tranquilo, certo, pessoal? Eu vou tentar aqui, então, botar a nossa telinha aqui, ó, lembra que a prof não vê vocês quando eu coloco a tela, tá? Qualquer coisa vocês chamem. O combinado é, a gente vai corrigindo e vai corrigindo com o lápis, tá? Se tiver certinho, coloco certinho ali, com o lápis de escrever, tá? Não é de caneta, nem de lápis colorido. E quem não completou, não tem problema, aproveita esse momento pra completar. Quem, por acaso, errou, pode arrumar, tá? Apaga, coloca a resposta correta. Então, essa primeira parte, que a prof vai colocar aqui, é sobre um texto, é a casa da árvore. E essa parte, eu vou ler um pedacinho, depois, como era, vocês que tinham que criar, cada um tem uma, uma parte diferente, né? Cada um usou a sua criatividade. Depois, lá embaixo, tem algumas questões que a gente vai poder responder todos a mesma coisa, e as outras, também, são respostas de cada um, respostas pessoais. Aí, eu vou abrir pra quem quiser responder, certo? Demora um pouquinho quando eu clico aqui pra compartilhar a tela, tá? Gente, então, só aguardar um pouquinho, que a prof vai tentar aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Ele demora um pouquinho, mas logo em seguida, a gente já consegue. Conseguiram ver? Conseguem? Sim? Então, nós vamos começar com a correção de português. Oi. Eu só tô conseguindo ver se a tela tá claro, eu não tô conseguindo ver a folha. Tá conseguindo ver a folha? Eu vou falar que se tiver uma tela que eu não... Tô ouvindo, tem que falar. Antes, eu tava com a tela com a tela da prof e só a tela dela, daí eu esqueci que tinha que descuidar da tela dela pra conseguir ver. Mas, quem não conseguir ver, vai ouvir. Tá? E se não conseguir... Conseguem? Então, faz assim. Então, agora a gente desativa o microfone. Nós vamos começar, então, com a nossa correção de português. Tá? Vou colocar aqui, ó, a parte do textinho. A casa na árvore. Alice gostava muito de brincar e construir espaços na sua casa. Com isso, seu avô Norberto construiu para ela uma casa na árvore. Então, ela chamou seu amigo Martim para ajudá-la a organizar o espaço. Começou pela porta, pendurando uma placa que dizia, Sejam bem-vindos. Para deixar a casa na árvore ainda mais linda, Alice e Martim colocaram alguns móveis e objetos entre eles. E objetos, perdão. Entre eles, um sofá estampado, uma mesa, e aí, essa parte, cada um teria que colocar, imaginar e colocar alguns objetos a mais. Quem é que gostaria de ler o que completou? Eu, por favor. Pode ler. Eu, por favor. Posso falar, prof? Quem pediu primeiro foi o... Só um pouquinho, gente. Foi o Lorenzo, eu acho, né? Foi eu. Foi eu. Ah, então pode ser. Desculpa, a profissora ouviu e eu não sabia quem era. Pode ler aí, então. Ok, só colocar flor, cadeira e almofadas. Uma flor na mesa, cadeiras na mesa e almofadas no sofá. Tá. Quem mais gostaria? Mais ninguém? Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Tá. Gente, quem quiser pode ler. Pode ler. Pode ler. Posso falar para eu? Porque não consegue ver vocês. Eu posso ler, prof? Pode, pode ler. Ah, Alice gostava muito. Ah, ah, ah. Televisão, cama, bonecas e carrinhos. Muito bem. Tá, agora a gente vai continuar. Pode falar. Pode? Eu posso ler, prof? Gente, assim, ó. Vamos combinar, assim, ó. Cada, ó, cada pedacinho tem mais alguns pedacinhos que a gente vai... vocês podem ler, tá? Vamos fazer assim, ó. Ler três nesse primeiro, aí a gente vai para o outro, mais três, pode ser? Para a gente conseguir corrigir tudo, certo? Então, mais um, lê esse pedaço e depois a gente vai para o outro. Posso ler, prof? Pode. Pode. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Cadeira, geladeira, vaso, chuveiro e maquia. Ok. Sempre, assim, ó, pessoal, manter ativado só o microfone e quem vai falar. Não dá um eco, ó, um barulhinho que a gente não entende. Então, seguindo. Após organizar os móveis, Alice e Martim trouxeram seus brinquedos favoritos. Quem leu os brinquedos? Já leu. Quem leu os brinquedos? Se ninguém quiser, pode ser quem já leu mesmo, não tem problema. Vamos ver se alguém... Eu, por favor, please. Eu digo o nome que a prof não está vendo. Eu... Ícaro. Tá, Ícaro. Pode ler. A Clara quer ler também? Sim. Tá, depois do Ícaro, então, a Clara lê, tá? Pode ir, Ícaro. Ela vai ser... Ó, os brinquedos são carro, bonecos, bola e jogo da velha. Pronto, eu posso ler também? Clarinha, agora. Sim, depois você, tá, Miguel. A Clara, agora. Unicórnios, pelúcias, bonecas, materiais de pintar. Miguel? Posso aí, depois, Miguel. É muito pouco que não vai ser meio chato de falar, então. Pode ser você, Rafaela. Ai, que amor. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Miguel. Pode ler, Rafa. Boneca, bicicleta e bola. Muito bem. O Miguel não quer falar mesmo? Pode falar, Miguel. Tá ganhando. Bonecas, carrinho e... É só. É por isso que eu me achei meio idiota. Não, tá ótimo. Vamos seguindo, então. Depois de brincarem com os brinquedos, leram histórias de... Eu. Pode falar? Pode falar. Eu falei. Tá, pode falar. Pode falar. De... Rapunzel e também de gatos. Rapunzel e também de gatos. Quem tem outra ideia? Quem... Ícaro. Ícaro. Pode ler, Ícaro. Pinóquio e Carros 3. Vai ser de... É muito bem. Pode falar. Pode falar. Pode ser, Rafaela, agora, por hoje. Ah, pode ser, Rafa. Terror. Terror e também de... Sabotou terror? Não tem problema. Depois tu pensa uma outra coisa. Nesta visão. João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, A Bruxa, Lobo Mal, João e Maria, Três Pinó... É o que tá valendo? Já é os personagens, isso? Vovó é... Vovó é... Vovó é... Vovó é... E... E o Chapeuzinho Vermelho... E... Só. Nessas histórias, então, haviam muitos personagens, como, por exemplo, aí cada um vai colocar o personagem, os personagens da história que colocou, certo? Aí, se é do Chapeuzinho, como ele tava lendo, aí os personagens dessa história, quem colocou a outra história, colocar aí embaixo, completar com os personagens, tá? Depois... Foi assim que eles se divertiram muito e tiveram muitas aventuras. Assim, convidaram seus amigos. Aí, também, cada um coloca os amigos que imaginou. Alguém gostaria de ler alguns amigos? Icaro, eu! Pode ler. Eu? Sim. Só dois, ó. João e a Júlia. Tá, ok. Não tem problema quantos. Cada um ia criar, ia imaginar os amigos, tá? Então, não importa a quantidade, certo? Tudo ok, então, gente? Pode? Do livro de gatinhos da Mia, o Bila, a Prodite, e na Rapunzel, o Branca de Neve e a Aurora. Muito bem. Certo, pessoal? Isso? Tá. Então, nós vamos lá pra outra folhinha. Opa, passei rápido aqui, voltando. Ali, então, a prof botou uma partezinha e algumas coisas vocês vão ter que completar. Então, qual o título do texto? A Casa na Árvore. A Casa na Árvore, né? Quantos parágrafos há no texto? Quatro. Quatro, muito bem. Ali, ó. Lá na frente, no outro, a prof marcou ali, ó. Tá bem pequenininho, mas acho que dá pra ver aqui, ó. O primeiro parágrafo, depois o segundo, terceiro e quarto. Aqui, essa parte, vocês iriam continuar escrevendo, né? As linhas é a parte que vocês completaram. Certo? Quatro parágrafos. Quem eram os parágrafos? Com nossos parágrafos, ficam onze. Ah, alguém criou novos parágrafos, aí, enfim, tá? É que a prof... Criou novos parágrafos, então, no teu, Miguel. Aí, tu tem que contar quantos tu criou, quantos, se tu fez alguns a mais. Aí, tu conta. Quem manteve aquele ali, são quatro, tá? Certo? Então, quem eram os personagens da história? Primeiramente, era quem? Alice. Depois. O abonoberto. Depois. Depois. E o amigo Martin. O amigo Martin. Tá, e... Depois, se alguém criou outros personagens, né? Ali, cada um que quiser colocar na sua história ali, pode aumentar. Por isso que a profe deixou em aberto. A gente pode falar nos personagens? Pode falar. Então, tá. O meu... O meu é Bob, Maria, João e Pedro. Tá. A Ana Laura quer falar também. Pode falar, Aninha. O meu é o João Martins. Alice. Alice Martins. Pedro. E Joana. Tá. Muito bem. Mais alguém quer falar os personagens? Se não, a gente vai lá pra outra. Vou seguindo. Qualquer coisa, chame. Por que o avô resolveu construir a casa na árvore? Porque a Alice gostava muito de brincar e construir. Isso. Porque a Alice gostava muito de fazer, né? Construir espaços. Gostava muito de brincar, né? E construir espaços na casa. Então, aí ele resolveu fazer. Isso mesmo. Ali naquele... Na número 5, dizia... Marque no texto as vírgulas e os pontos finais com lápis de cor amarelo. Tá? Todo mundo, então, olha lá no seu textinho. Onde tem pontinho final, coloca o lápis de cor amarelo. Onde tiver vírgula, também lápis de cor amarelo. Depois, quando a gente... Quando nós retornarmos às nossas atividades, aí a prof vai poder olhar de cada um essa parte, tá? Mas sempre lembrando, depois nós vamos retomar também em outras aulas a pontuação. Aí a gente vai lembrando. E quem não conseguir marcar todos, se perder algum, passar, não tem problema. A gente revê depois, tá? Marcar com lápis amarelo, então, todas as vírgulas que aparecem no texto e os pontinhos finais. Certo? Depois, em uma folha branca, era para fazer o desenho de como seria a parte de dentro da casa da árvore. Se alguém, por acaso, tem o desenho aí? Não? Se não tiver, não tem problema. Eu acho que eu fiz, mas eu não sei o desenho. Eu tenho. Não tem problema. Eu tenho. Quem tiver e quiser mostrar, pode mostrar para a gente agora. Tá, então mostra aí. Olha lá que legal. Que lindo, Ícaro. Põe para trás, fica melhor. Estão vendo, gente? Isso, põe um pouquinho para trás, fica melhor. Aí. Muito legal. Olha só que legal. Muito bonito o Ícaro. Bem colorido, bem legal. Se alguém, a Ana Laura também tem ali. Tem? Aproxima um pouquinho mais, Aninha, o teu. Para a gente ver. Muito legal também. Olha só, gente. Que lindo. Vocês desenham muito bem. Desenhos muito legais. Coloridos, cheio de detalhes. Muito, muito legal. Quem está mostrando aqui? E a Arley? Que lindo. Mostra de novo que a prof não conseguiu ver. Olha só. Que legal. Está muito bonito. Muito legal. Parabéns, gente. Quem quiser trazer na outra aula para mostrar, também pode. Procura depois. E aí pede um espacinho na próxima aula que a prof deixa vocês mostrarem. Quem quiser. Parabéns por esses desenhos. Ficaram lindos. Muito criativos. Mais alguém quer mostrar? Não? A Maria Eduarda. Eu acho que está congelada a imagem dela. Não sei se ela levantou a mãozinha ou não. Duda? O prof, eu estou com sono. Oi? Estou com sono? Estou com sono? Mas não sei por que, meu. Acordei às 11 hoje. É? Ah, ainda ficou um pouquinho, né? Quem sabe tinha que dormir mais um pouquinho. Faltou um pouquinho para... Um pouquinho de sono. Depois sai agora e daqui a pouquinho a gente termina e tu pode dormir. Mais um pouco. Tá bom? Oi? Eu tinha acordado a sete, porque a minha mãe foi trabalhar. Aí eu voltou a dormir. E aí tu voltou a dormir mais um pouco. Isso aí. Isso aí. Tá certo. Mas alguém está mostrando ali. Ah, Júlia. Júlia. A prof não viu. Chega um pouquinho para o lado. Ah, agora sim. Olha só. Lindo. Muito lindo, gente. Então, vocês estão vendo, pessoal? Isso da Júlia? Muito legal. Estão todos muito bonitos. Parabéns. Ficou genial. Quem... Muito lindo, Júlia. Muito lindo. Amei esses desenhos. Vocês desenham muito, muito bem. Adoro ver o desenho de vocês. Olha só, gente. Quem quiser trazer na próxima aula para mostrar... Tem aí, Miguel? Não? Não? Ah, eu pensei que a gente quisesse mostrar. Não tem problema. Na próxima aula, quem quiser, quer achar o seu, quiser mostrar. Stephanie? Quer falar? Não? Não? Então, tá. Qualquer coisa, levanta a mão, tá? A Stephanie quer falar ou mostrar o desenho? Não? Então, tá. Então, agora a gente vai seguir para a outra partezinha ali, tá, gente? Vamos um pouquinho... Tentar acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue corrigir tudo, tá? Vou colocar a tela aqui novamente. Pronto. Foi? Depois de amanhã vai ser meu aniversário. Então, eu vou convidar todos os meus amigos aqui do meu condomínio, de casa. Todo mundo. Todo mundo. Então, tá. Olha só. Vamos... Aí, depois de amanhã, na quarta, a gente dá. E a gente canta parabéns para ti aqui também, tá bom? Vamos lá no nosso... Aqui, nós temos... Por que ele vai chamar-se à quarentena? Oi, mamãe. Por que ele vai chamar-se à quarentena? Os amigos dele não vão poder ir, né? Não, eles podem sim. A gente... Mas vai ser dentro de casa a peça. Não vai ser fora. Na rua. Vai ser dentro de casa. Vai ser aglomeração. Se eles forem na sua casa, vai estar aglomeração. E a quarentena. Qual o problema? Mas, de repente, ele organiza de alguma forma, ou pela janela, ou no videochamada, né, Miguel? Depois, de repente, ele pensa um jeitinho, né? Ou o pessoal fica no prédio, cada um na sua janela. Tem várias opções que dá para fazer, né? Mas é a mãe que decide. Ela disse que ia ser eu convidado com eles. A mãe vê a melhor forma, né? A mãe que vai ter esses cuidados, ela vê a melhor forma. Tá bom? Vamos seguir ali, então, gente. Para nós conseguirmos corrigir tudo, tá? Depois a gente abre o espaço para conversar. Sobrar tudo. Alguém precisa desativar o microfone. Não, 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 não. Ah, Estê, mas a mulher não fez isso. Estava congelando. Tá certo, tá. Tá certo. Pode mostrar. Desculpa, eu não tinha visto. Desculpa, eu não tinha visto. Tá lindo, Estê. Tá lindo, Estê. Olha só, gente, que legal. Bem colorido, ó. Vocês usaram essa criatividade e deixaram essa casa. Essa casa da árvore ficou genial. Ficou muito legal. Oi. Ah, essa escolha aqui. Rafa, quero ver aqui. Agora é essa. É. Agora, a próxima é essa, tá? Eu vou colocar aqui agora. Certo? Todo mundo desativando o microfone agora, para não fazer barulho. E voltando ali. Voltando ali, ó. Tem alguém com o microfone aqui do lado, gente. Eu tenho. Então, oi. Oi. Eu, aqui na minha avó, eu sei que eu não tô de férias, mas aqui, mesmo assim, eu durmo tarde. Tipo assim, aqui eu durmo meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, e eu acordo sempre onze horas. Ah, é? Ah, é? É, agora a gente vai passar um tempinho, né? Mas, até porque é no friozinho também, né? É isso aí. Tá, gente? Vamos combinar assim, ó. Agora a gente termina a correção e depois, se sobrar um tempinho, a gente abre para conversar. Tá? Vamos combinar assim? Para a gente poder terminar. Aí, todo mundo conta novidades, conta alguma coisa, tá bom? Ah, Miguel? Vamos fazer assim? Sim. Pode ser? Então, tá. Vamos lá. Ó. Vou abrir aqui de novo. A gente vai rapidinho, a prof vai lendo, tá? Só para nós conseguirmos, porque tem a parte de matemática. Se não, na outra aulinha, não vai dar tempo da gente terminar. E tem o trabalho esse de vocês, que vocês vão mandar as fotos, e aí a gente vai precisar concluir essa, tá bom? Tem uma história também que a prof tá devendo para vocês, lembra? Que da outra vez não deu. Então, a gente precisa terminar essa hoje, tá bom? Ali, ó. Palavrinhas, então, com o sinal, aquele sinalzinho gráfico lá em cima, que é o tio, né? Então, ali tem, ó. Pião. A prof vai lendo, vocês vão olhando aí, tá certo? Pião. Aquele já estava pronto, ó. Completo, né? Com A, tio e O. E ligado lá na figura. Depois, pavão, leão, pão, mão, botão, balão, limão, feijão, televisão, avião e fogão. Ó, completou com A, tio e O e liga lá na figura, tá? Certo? Vou passar para a outra. Que seriam escolher cinco palavras e criar frases com elas. A prof colocou o primeiro exemplo e, lembrando ali embaixo, ó. Não esqueça do ponto final da frase. Sempre que termina a frase, ponto final. Então, ali, ó. O leão tem uma grande juba. A prof vai pedir para ouvir três frases só. Cada um que quiser ler uma, tá? Para a gente terminar. Aí, se der tempo, a gente volta. Combinado? Pode ler uma, pra mim. Alguém quer ler uma, pode ler uma, Clarinha. O avião voa. O avião voa, tá bom. Lorenzo? O pão é vendido na padaria. Isso mesmo, bem. E o pontinho final, não esquece, né? O pão é vendido na padaria. Qual é o próximo? Alguém quer ler? A terceira? Eu. Não. Icaro. Eu vou ler, Icaro. Depois a Stephanie lê também, mais uma, tá bom? A terceira? A terceira. Icaro, qualquer uma, tu escolhe uma das que tu fez. O limão é azedo. Muito bem, o limão é azedo. Stephanie, quer ler uma das tuas? Sim. Então, pode ler. O pião roda rápido. Muito bem. O pião roda rápido. Ok. Então, ali, ó, a gente conclui aqui a nossa atividade de português. A correção. Agora, nós vamos para a correção de matemática, que é a outra partezinha que a prof mandou. Tá? Que a gente vai lendo ali, ó. A prof vai ir um pouquinho mais rápido para a gente conseguir concluir. Pode ser? Qualquer dúvida que vocês tenham, chamem. A prof não está vendo vocês. Vocês me veem, mas eu não vejo. Eu só consigo visualizar essa tela que eu estou apresentando para vocês. Certo, gente? Então, qualquer coisa, me chamem. Ok? Ó, correção de matemática. Então, a primeira parte é essa aqui, ó. Compõe os números e após os encontros no caça números. A prof não marcou ali no caça números, tá? Eu só completei ali do lado. Mas depois é só achar aquele número ali no caça números. A prof pode mostrar aqui com o cursor aqui. A gente consegue visualizar. Tá bom? Então, o primeiro ali já estava pronto, ó. Foi completado, completei ali e depois circulei no caça palavras. No caça números. O meu coisa aqui travou e saiu. Não faz mal. Quando acontecer isso, fica calma e tenta retornar, tá? Não tem problema. Então, o primeiro uma centena, cinco dezenas, oito unidades, 158. E ali no caça números, marcadinho aqui, ó. Depois, uma centena, sete dezenas, cinco unidades, 175. Olha aqui onde ele está, ó. Aqui, ó. Nessa partezinha aqui no caça números, tá? Depois, três centenas, seis dezenas e três unidades. 363. Vamos achar onde ele está ali. Vamos ver se a prof consegue achar rapidinho aqui. Que eu não tinha, eu não marquei porque eu não consegui com o... Na telinha aqui. Embaixo do 84, embaixo do 7. Da primeira linha. Da primeira linha. O 7, prof. Onde está o... Aqui? Não. É, embaixo ali. Ali no 7. Onde tem o 178. 8, 5. Tá, depois a prof vê ali, então. Vamos seguir aqui. 7, 7... Professora, embaixo do 4. Tá, todo mundo achou, então, né? Depois a prof marca ali. Então. 300 eu já li, né? Tá, 7 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. 741. Às vezes eu olho e visualizo em seguida, às vezes não. Depois eu tento achar ali. 5 centenas, 3 dezenas, 2 unidades. 532. 2 centenas, 5 dezenas, 4 unidades. 254. Tá? Todo mundo conseguiu ver aqui? Eu consegui, ó. 254 eu achei aqui, ó. Tá bem aqui. Ali. Depois a gente vai achando... Tá bem... Eu não consegui marcar aqui. Deu, gente? Posso tirar essa tela? Essa folha? Pode. Tá, depois a gente... Se der tempo, a gente retorna. Tá? A outra parte, então... Seria essa de... Com uma linha, liga a conta, o resultado. A prof colocou o resultado aqui embaixo, ó. E liguei. Tá? Então, o 24 mais 15, deu ali, ó. Vai lá no 39. Depois, o 83 mais 19, no 102. O 78 mais 21, ali, ó. 8 mais 1, 9. 7 mais 2, 9. Deu 99. Vai lá. Liga lá, ó. Tá? 106, aqui, ó. 6 mais 2, 8. Aqui deu 1, porque com o 0, né? E o 1 aqui, 118, lá em cima. E o 206 mais 204. Aqui, 6 mais 4, deu 10. Foi 1 lá pra casinha das dezenas, né? Aí ficou 1 aqui. E aqui, 4. 410, que a gente ligou lá. Prof, tá um pouquinho de ruim de ver, por causa que a tela do meu celular quebrou. Prof, eu não tenho essa aí, eu acho. Era na mesma folha dessa aqui, ó. Era uma folha só. É que a Prof botou duas partes pra ficar maior aqui, pra vocês conseguirem visualizar. Mas é na mesma folha. Se tu tem essa aqui, tem essa. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Tá, achei, achei, achei. Ela é assim, ó. Tão vendo? Ela é assim inteira, ó. É que a Prof colocou ali na tela, assim, ó. Em duas, pra ficar mais fácil. Tá? Senão ficaria muito difícil. A tela não dá pra botar a folha inteira. Daí tem que botar as duas partes. É, não. Até eu consigo colocar, só que eu acho que fica pequenininho, né? Fica mais difícil de visualizar. Então, a Prof dividiu pra ficar melhor, tá? E aqui o nosso amiguinho sempre lembrando, ó. Lavar as mãos, passar álcool gel, né? Pra manter sempre os cuidados nessa quarentena aí, nesse... Que já foi. Vamos lá. Agora, subtração. Tá? A Prof já colocou também ali os resultados pra gente ir um pouquinho mais rápido. Aqui já tá chegando no finalzinho. A gente tem mais uma ainda. Então, vamos... A Prof vai lendo qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Antes de fazer, vamos a alguns cálculos mentais até 10. Tente fazer de cabeça e após confirmar os resultados, tá? Nos dedos ou em uma folha rascunho com palitos, tá? Então, isso era na hora que vocês fizerem. Na hora que vocês foram realizar a atividade. Então, ali, ó. 2 menos 1. 1. 4 menos 2. 2. 10 menos 3. 7. 5 menos 2. 3. Aqui. 9 menos 7. 2. 8 menos 4. 4. 6 menos 3. 3. 7 menos 5. 2. 7. Tira 4. 3. Pronto. Oi? Eu não achei essa folha. É a sequência. É essa mesma folhinha aqui, ó. É que é a outra folha agora. Ela é sempre a folha toda. A Prof colocou por partes, mas é a mesma folha. Tá? Eu acertei tudo. Tá, que bom. Vamos lá. Seguindo. Quem não encontrou, vai ouvindo, vai registrando. Eu parei aqui, eu acho, né? 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. 5 menos 3, 2. E aqui as operações, então, de subtração. Tá? Que essa primeira é a mais simples, ó. 3 tira 3, 0. 4 tira 0. Deu 4. Aqui, 1 tira 1, 0. Aqui, 6 menos 5. 1, 9 menos 7, 2. E o 2 aqui, deu 121. Depois, 8 tira 3, 5. 2 tira 1, 1. E 4 tira 1, 3. Deu 315. 0, aqui, 4 menos 2, 2. E 8 menos 3, 5. 520. 7 tira 4, 3. 2, 4, 1. E o 6, que não tem nada, 6. E a nossa última aqui, rapidinho, para a gente encerrar, que vai faltar pouquinho para encerrar a nossa aulinha. Só lembrando, ó. E quando o número... Aquelas primeiras ali que a gente viu, eram bem simples. Os números eram maiores, os que estavam em cima, né? Então, é tranquilo. E quando o número que está embaixo é maior que o número que está em cima. O que eu faço? Com gentileza, você precisa pedir, emprestar e buscar, só um minutinho, para o número da casa ao lado, né? Veja o exemplo daquelas casinhas que a gente viu, unidade, dezena e centena. Quem chamou? Eu, professor. Eu voto na Folha 9, que eu não me enganei no negócio. Eu não entendi. Qual é a Folha 9? A Folha 9, que eu disse? Aquela da subritação... Do... Da subritação... Eu não sei falar. Da subtração? Sim. A anterior, que eu estou agora? Aquela antes? Não. Tu queres que eu retorne, é isso? Sim. Tá. Essa? Sim. Ah, eu só errei uma. Conseguiu? Posso voltar? Pode. Tá. Então, ali, ó. Então, aqui está mostrando como é que faz. Ali tem todo o modelo, né, gente? O exemplo, ó. 5 tira 6. O 5 é menor que o 6. Então, ele tem que pedir lá na frente, tá? Para ele ficar com mais um, ficar uma dezena, no caso, né? Para poder subtrair depois. Então, ali tem o material dourado que a gente sempre usava, né? Na sala. Que a gente pode usar também, quem tiver em casa, que quiser fazer o cálculo, tá? Então, só ali, ó. Aqui ficou 16, para tirar 8, né? Ficou 8. Esse 2, como mandou 1 lá para a unidade, ele já não ficou mais como 2. Ele ficou 1. E 2 tira 1. Então, vamos desativar o microfone agora, que não está falando. Só para não fazer, para não dar interferência, tá? Isso. Obrigada. Aí, aqui, ó. Aqui, o 3 tirou 1, ficou 2. O 1 não consegue, né? Aqui não dá para subtrair o 2. Teve que buscar um lá na frente com o 4, né? Que aí ficou 11, menos 2, 9. E o 4, que aí já não era mais 4, ficou sendo 3. E, tirando o 0, permaneceu 13. Então, 392. Aqui, a mesma coisa, que deu 458. Aqui, o 2 teve que pedir lá para o 8, né? E ficar 12. Aí, o 8 não ficou mais sendo 8, e sim 7. E deu 5 como resultado. E o 6 tira 2, deu 4. 458. Aqui, a mesma coisa, ó. Teve que pedir lá na frente, né? Para ficar 16. Aí, subtraindo, ficou 9. Esse aqui ficou um pouquinho menor também. Aí, ele não pôde mais subtrair. Não pôde mais. O 5 não conseguiu. Teve que buscar lá na frente. E ficou 14 para tirar, né? Ficar 9. E aqui, o 2, que ficou valendo 2. Sendo que ele mandou 1 lá para a dezena. Ele agora ficou sendo 2. Tira 1, ficou 1. E aqui, a mesma coisa, ó. Ficou 10, tira 2, 8. Aqui, 2, que tirou 1, ficou 1. E o 9, tirando 7, 2. Ok, gente? Opa, vou voltar lá. Todo mundo conseguiu corrigir? Sim? Sim. Então, a profe vai encerrar aqui, tá? Sim. A nossa apresentação. E a gente vai encerrando também a nossa aulinha de hoje. fé que vai encerrar o oeste. G? E aí, vamos lá.